Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui é apenas uma dica para você que gosta dos avatários novos Xbox One, você poder pegar conteúdo gratuito e também conteúdo aí focado no Anthem, tá bom? Antes de mais nada, você vai precisar mudar a região do seu Xbox, tá? Aquilo que a gente sempre fala, vem aqui, sistemas, idioma e localidade e coloca em Estados Unidos, tá bom? Aí você reinicia o console, ele vai carregar isso aqui de novo, né? Dashboard de novo, você vai aqui no seu avatar, ali em entrar e vai personalizá-lo em personalizar perfil, editar avatar, tá bom? Eu vou ensinar a vocês como resgatar itens grátis para o seu avatar e também itens do Anthem. Você abrindo o seu avatar, você vai em loja do avatar, tá? Isso na região Estados Unidos, por favor, tá? Os conteúdos gratuitos estão aqui, ó. Principais gratuitos. Se eu fosse você, resgatava tudo logo, né? Para não ficar nada pendente. Na loja americana a gente tem sempre mais opções de avatários. Eu peguei o capacete do A-Frame, eu peguei a roupinha do Star Trek, a camiseta do Gears tem duas ali, se você quiser pegar do Fallout 76, é tudo gratuito mesmo, tá bom? Nada vai ser cobrado. E ali em cima você vai digitar Anthem, né? Que é o nome aí do novo jogo da EA. E olha lá o que que vai acontecer, cara. Olha que bagulho legal. Roupas, né? Simbolizando aí os Javelins do jogo, cara. Os quatro Javelins Storm Colossus Ranger e o padrão estão disponíveis para você resgatar de graça para o seu avatar, para deixar ele daorinha, cara. É só você clicar em comprar, clica ali em comprar e vai abrir a telinha confirmando o pagamento de 0,00. Olha só, deixa carregar aqui. Vamos carregar, vamos carregar. Grátis. Adquiriu. E GG, você pode já sair usando aqui agora o seu avatar, tá bom? Faça isso aí com os quatro itens e depois você pode voltar para o idioma brasileiro, a sua loja do Xbox que dá na mesma, entenderam? Para resgatar os avatares gratuitos, você vai ali em principais gratuitos. Mostra tudo, resgata tudo. E para resgatar o do Anthem, você simplesmente digita o nome do game, né? Porque ele não aparece aqui logo de cara, como é uma ação promocional. E voilá, eles aparecem aqui prontos para serem resgatados. Beleza, galera? Espero que essa dica aí tenha servido para todo mundo. Se você curtiu essa dica, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo a respeito do assunto. Compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E vamos nessa. Valeu, falou, fui!